Música Rua das Orquídeas, zona leste de Teresina. Uma área tranquila na nossa capital. Não fossem as frequentes reclamações e registros feitos por moradores que residem próximo à Praça dos Esquetistas. Música O que era para ser um local apropriado para práticas esportivas está se tornando um ambiente de viciados. É o que mostram essas imagens. Vejam que os jovens, inclusive um deles aparenta ser estudante, enrolam uma substância em um pedaço de papel, que supostamente seria maconha. Observe que existe uma certa preocupação por parte de quem está com a suposta droga. Ele olha para trás antes de terminar de enrolar o que seria a maconha. Música Além dessas reclamações, existe o fato de que prédios próximos à praça estariam sendo pinchados. As pessoas que fizeram estas denúncias para a nossa equipe não quiseram se manifestar por medo de serem identificados e sofrerem retaliações. Música